O favorito, Palmeiras, impôs pressão no início. Dudu apresentou logo o cartão de visitas. Mas o Igor Vinhas disse a que veio de cara. Impediu o gol do Camisa 7 duas vezes. Quando o Gabriel Menino chutou firme, lá estava ele. Não passava nada. O goleirão mostrou porque é um dos destaques do Paulistão. No chute rasteiro do Breno Lopes, fez uma defesaça. Mas se alguém achava que o Água Santa ficaria recuado na dele, se enganou. Resolveu aparecer para o jogo. Até porque a preleção do professor foi boa. Eu não vou te falar todos os detalhes, mas o papo foi quente. E ainda brilharia a estrela de Bruno Mezenga. De primeira, aqueceu os motores, deixando o Everton em apuros. Outra grande chance foi com o Lucas Tocantins. No escanteio do Luan Dias, o Bruno foi lá em cima para marcar de cabeça. O Bruno Mezenga sobe na pequena área do time do Palmeiras, cabeceou. A bola deu na mochecha, a bola deu na mochecha. Deu na mochecha, a direita da Brede morreu no fundo, no gol. A verdade é que o Palmeiras não foi o Palmeiras que a gente conhece. Mas Abel Ferreira mexeu no segundo tempo e colocou ele, a joia da base, Hendrik. E logo que entrou, quase fez o dele. E depois, aos sete minutos, Rafael Veiga cobrou o escanteio e a bola desviou no Zé Rafael. Mas quem ela procurava era Hendrik, para empatar o jogo e acabar com o jejum no ano. O Agua Santa não se contentou com o empate. E veio uma sequência para deixar o palmeirense com calafrios. Se o Palmeiras cometeu muitas falhas, uma delas foi crucial. Marcos Rocha errou na saída de bola, Bruno Mezenga recebeu e ficou fácil para tirar o Everton da jogada. Uma jogada espetacular no primeiro lance, o Patrick Galan no primeiro lance dele no jogo. Enfia a bola no facão no meio da saca do time do Palmeiras. O Bruno Mezenga enche o pé e faz o segundo gol. A gente brinca ali por tudo, pelo apelido, por tudo. A gente chama ele de rei do gol. Teve essa brincadeira aí. Mas é um cara que merece tudo que está vivendo e tudo que viveu na carreira. Os comandantes saíram de campo com sentimentos bem diferentes. Muito se falou que não existiu favoritismo e o favoritismo não ganha jogo. Eu concordo, mas existe a responsabilidade do grande e não somos nós. Então a gente fez um jogo seguro. Eu resumo o jogo aos dois golos que nós esperemos. Não tivemos no nosso normal e não tivemos. Prefiro valorizar o que o Água Santa fez. Muita disso, hoje foram melhores que o Palmeiras. O que o Água Santa fez, ninguém havia conseguido. Quebrou a invencibilidade do poderoso Palmeiras na temporada. Agora precisa de um empate no Allianz Parque para ficar com a taça do Paulistão. Se o time de Diadema será campeão no domingo, ninguém sabe. Mas não importa o que aconteça. Essa campanha já é histórica. O meu objetivo esse ano era avançar um pouco mais das quartas. Mas como eu te falei, nós nos permitimos sonhar agora. Eu sonho sim com um título. E isso nós vamos trabalhar muito para conquistar. Do outro lado, a Bel estava na bronca, viu? Não gosto de perder. Não estou à espera que eu chegue aqui e que me ria. Hoje não fizemos um bom jogo. E muito honestamente, acho que merecemos perder. Acho que a única coisa positiva neste jogo, mesmo, é que se fosse uma final ou um jogo só, íamos ficar a bater palmas no final ou à Água Santa, porque foi melhor hoje. A única coisa positiva, volto a repetir, do jogo, é que temos a oportunidade, 2 a 8, em nossa casa, de poder reverter ou então passar uma grande vergonha.